Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu converso com Laércio Albuquerque, CEO da Cisco no Brasil, sobre carreira e gestão. Laércio, você tem uma história de vida que parece ter saído do cinema. Você foi catador de papelão quando era pequeno para ajudar no sustento da sua família, estudou em escola pública a vida inteira. Eu queria que você me contasse como você conseguiu chegar onde você chegou. Quais foram as dificuldades que você encontrou ao longo dessa tua trajetória e como é que você conseguiu chegar hoje? É uma conversa que a gente também poderia passar horas aqui. Eu tenho um orgulho muito grande e uma honra muito grande de ter tido a família que eu tenho e os meus pais que eu tenho, que eu tive, né? Hoje eu tenho a mãe e meu pai se foi há poucos meses atrás. Eles nunca estudaram, né? O máximo que eles foram, né? Nasci na cidade de Bataiporã, no Mato Grosso do Sul, uma cidade de 15 mil habitantes. Nasci em casa, né? Literalmente em casa, com parteira, tudo. Não tinha hospital ali na época. Então, eu sou de 70 ainda assim, mas não tinha infraestrutura ali nenhuma. E meus pais só foram para a escola o suficiente para aprender a ler e escrever. Mas eu acredito muito que a sabedoria não tem nada a ver com a universidade que você faz, né? Mas a sabedoria, ela vem da criação e o que eu recebi deles é o meu maior orgulho. Se eu tenho que falar quem são os meus heróis, meu pai e minha mãe são os meus heróis, porque eles foram heróis. De um dia, saí com quatro filhos de Bataiporã e vim para São Paulo para ganhar a vida. Nunca ganharam a vida, mas os filhos cresceram e é o que precisa. Eles faziam o que, seus pais? Roça, né? Então, meu pai trabalha na roça por um bom tempo, depois ele acabou tendo um comércio pequeno e quando veio para São Paulo, ele conseguiu alugar um ponto para ter um bar. Então, ele fez isso a vida toda, vendendo pão e leite de manhã e cachaça no final da tarde em bairro. E assim a gente cresceu. Então, eu estudei em escola municipal a vida inteira. Meu pai e minha mãe nunca, eles nunca deixaram faltar nada. Então, tudo, você comentou, né? Sim, eu tive passagens dessas de catar papelão na rua assim, não só eu, eu e meu irmão mais novo. Eu fui pegador de bolinha de tênis por dois anos no Clube do Banespa. É orgulho para mim poder dizer isso, até que eu cheguei aos 14 anos, aí já podia ser registrado. E tive meu primeiro emprego como office boy no Banco BCN, na época em que eu comecei a ir na minha faz de registrada. Meu pai e minha mãe nunca deixaram faltar nada em casa. Então, eu nunca tive o momento, o passar fome, eu não ter roupa, nunca deixaram faltar o básico nenhum. Mas sempre deram asas para poder crescer, para poder fazer. A questão do estudo sempre foi muito importante para eles? Eles sempre incentivaram muito o estudo, nunca souberam o que estudar. Mas como eu digo, a sabedoria é uma coisa de Deus, essa é a grande verdade. Então, eu nunca vou esquecer do momento onde eu era office boy no BCN, eu tive a oportunidade de ser estagiário na Duratex, mas era de tecnologia. Na época eu chamava computador, vou trabalhar com computador, vou ser estagiário, hoje eu sou registrado, né, como é que eu... Pô, pai, eu queria fazer isso, como é que eu faço, eu estou aqui estudando, eu tenho uma oportunidade de trabalhar com tecnologia, mas eu sou funcionário, eu vou ser estagiário, posso não ser, vou perder o registro da carteira. Eu falei, 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 e no final meu pai falou, filho, eu não estou entendendo nada do que você está falando, mas você está com o olho brilhando tanto, vai, faz, e eu te prometo que nunca vai te faltar nada. Quer dizer, qual foi o valor desse conselho do meu pai que nunca estudou na vida? Então é o valor do que eu estou aqui hoje. Então talvez um pouco de trabalhar muito, trabalhar além do que te é pedido, receber conselhos, que é o principal, né, aquele que se aconselha a si mesmo tem um idiota como conselheiro, essa é a grande verdade. Então busque conselhos, busque conselhos dos mais velhos, eu sempre busquei, e é quase que devolver para eles, porque eles deram a vida deles, meus pais deram a vida para poder ver os filhos crescendo. E poder crescer é olhar para trás e falar, obrigado por tudo que fizeram, eu estou aqui um pouco de volta para vocês. Então nunca precisei parar de estudar, nunca, em qualquer momento de necessidade, meu pai sempre ficou de segunda a segunda com a minha mãe atrás de um balcão, vendendo pão e leite de manhã e vendendo cachaça no final do dia, para dar o suficiente para a gente conseguir fazer. Comecei a trabalhar desde cedo e começou a ajudar no meu autossustento, e de uma forma ajudava em casa também. Nunca precisei necessariamente falar, estou ao dinheiro em casa, mas me ajudando no meu autossustento já foi alguma coisa. E aí estudei tecnologia, fiz colégio técnico, fiz uma faculdade técnica, trabalhei de madrugada, né, trabalhava na indústria, inclusive, na indústria mesmo pneumática, na Pirelli, trabalhei de madrugada, entrava 11 horas da noite, saia 7 horas da manhã, ia direto para a faculdade, fazia a faculdade até o meio-dia, ia para casa, conseguia dormir das 2 até as 6, acordar das 2 até as 8 e vamos para o trabalho de novo. E eu sou muito grato por cada oportunidade. Quando você abraça aquele que não tem, essa é a grande verdade. Eu penso nisso todo dia em relação a como é que eu vou fazer com meus filhos, que tem tudo, que hoje eu posso dar tudo. Mas as pessoas que não têm, quando você dá uma oportunidade, abraça com vontade, você abraça aquela oportunidade e você não faz o melhor, você faz o supra-sumo do melhor para fazer com que aquela oportunidade seja válida, principalmente para quem te deu. E eu acho que eu acabei fazendo isso com cada degrau da minha vida. Cada oportunidade que me foi dada não importa. As pessoas hoje, muitos acabam acontecendo, estão sempre sonhando lá na frente. O que eu vou ser lá na frente? O que eu vou ser lá na frente? Aí você tem uma oportunidade de que, ah, mas isso aqui eu não quero fazer, eu quero aquilo lá. Não, você tem que estar sólido com aquela oportunidade que te dá. A escada, a carreira, a escalada do sucesso, ela vem de você colocar em cada degrau os seus dois pés, sólido, deixa um legado bonito daquele degrau e suba, esteja preparado para o próximo degrau. Acho que eu sempre abracei muito cada oportunidade que me deram, até para fazer honra àquele que me deu a oportunidade, àqueles que me deram a oportunidade e àqueles que me aconselharam. E eu busco o conselho até hoje, né? Algo que a gente não pode parar nunca com isso. E a tecnologia, como é que foi essa ligação com a tecnologia? Isso foi, sei lá, um insight também, né? O primeiro curso que eu fiz profissional foi que eu falava, olha, eu preciso fazer um curso de datilografia, que tinha a tal da máquina elétrica. O Livete. O Livete, nossa, aquilo. E se eu fizer esse curso, eu vou estar mais preparado para trabalhar com computador, porque era trabalhar com computador, então não tinha muito, não foi por planejamento, não foi por nada, foi por... Pô, o que você quer estudar? Eu quero trabalhar com computador. Eu comprei o meu TK90, o meu primeiro investimento, paguei várias vezes, lembro do meu irmão mais velho ter me emprestado o nome dele, porque eu não podia comprar com 16 anos, ele foi o nome mais velho, assinou, deu os cheques dele, eu comprei um TK90 para aprender a trabalhar com computador. Aí veio o CP500, utilizei ali, imagina, quem estiver assistindo isso não faz a menor ideia do que eu estou falando aqui, né? Encontrei até outro dia, num evento, meu professor de COBOL, linguagem que está aí até hoje. E eu fiz tudo isso, eu fui programador, eu fui suporte técnico, e a tecnologia foi entrando na veia. Então é algo... O que eu sempre tive comigo, talvez com um pouco da carreira, é nunca perder de vista a sua raiz, nunca perder de vista de onde você veio, e nunca perder de vista que a tecnologia, ela é o meio. Nunca perca o ser humano, como o principal foco de tudo aquilo que você faz, seja no trabalho, seja com seus funcionários, seja com o seu próximo, não importa, meu pai sempre disse isso, não importa o quanto de dinheiro o cara tem no bolso, é um ser humano que está ali, trata como um ser humano, não importa qual que seja o nível, isso é uma... é algo que eu vou carregar também o resto da vida, espero passar para muitos isso ainda. Você chegou a estudar fora do Brasil também, nesse meio tempo? Não, nunca. Trabalhar fora do Brasil? Também nunca trabalhei fora do Brasil, então sempre acabou. Aí eu não diria nem que foi por falta de oportunidade, eu sempre fui mesmo apaixonado pelo meu país, o Brasil é um país que oportuniza, então eu sou um exemplo da oportunidade desse país, eu teria um orgulho tremendo de ver meus filhos crescendo, fazendo parte da transformação no nosso país, num país muito melhor, oportunidade hoje eu tenho toda de ir para fora, isso pode acontecer eventualmente, agora com filhos, é que as oportunidades que me foram aparecendo foram no país, para comandar o país, eu já comandei a América Latina em uma outra corporação que eu trabalhei, mas eu residindo aqui no país, então nunca nem estudei fora, nunca nem morei fora, não foi eu. O que que na tua opinião hoje, qual é a essência de um bom líder? é colocar as pessoas em primeiro lugar, não é papagaiada, não é algo que esteja num livro, o ser humano tem um chipzinho, que Deus colocou em cada um, que sabe identificar muito bem, o que o líder está falando, se está falando da boca para fora, ou se está falando só por uma metodologia, de trato de bem as pessoas, não é isso? Quando você coloca as pessoas em primeiro lugar, elas te colocam em primeiro lugar, quando você tira e aprende de verdade a tirar os olhos de você e colocar nas outras pessoas, elas te levam para a lua, mas quando você faz de forma honesta, sincera e transparente, e não por uma metodologia, não porque quando você faz isso, as pessoas sabem disso, elas sabem quando as pessoas não estão preocupadas com o quanto você sabe, elas querem saber o quanto você se preocupa com elas, quando você se preocupa de verdade com elas, elas te dão o mundo, eu nunca me considerei o cara mais inteligente da classe, nunca fui, nem o cara mais inteligente de tecnologia, nem o cara que conhece o bit-byte daquilo que acontece, mas eu sempre coloquei as pessoas em primeiro lugar, talvez eu tenha enxergado isso lá na frente, talvez um pouco daquilo que meus pais me ensinaram e eu fui tratando, eu sempre tive um orgulho tremendo da forma que meus amigos chegavam em casa e meu pai tratava todo mundo como um rei, meu pai e minha mãe sempre foram assim, espetaculares na recepção, eu sempre fiz a mesma coisa, então a vida é muito mais simples quando você coloca o ser humano em primeiro lugar, e um bom líder precisa disso, para mim é uma verdade universal, ponto final, não tem muito o que discutir aí. Eu ia fazer mais uma pergunta que é o seguinte, eu sou mercado de tecnologia, a Cisco divulgou recentemente um estudo mostrando que faltam profissionais no setor de tecnologia, tem muita vaga e faltam profissionais, o que que faltam para esses profissionais? Primeiro que isso é uma realidade, já tem hoje, tem umas centenas de milhares de vagas abertas que realmente precisam e vai aumentar, então tem uma perspectiva aí que até 2020 vão ter mais de meio milhão de vagas abertas em tecnologia. Sem gente para ocupá-las. Sem gente para ocupá-las. Qual a característica que tem que ter essa... Vamos pensar lá na frente, nós estamos falando de lá na frente, que eu digo, começou agora, mas a explosão está aí. Lá na frente, 2020, é agora. É a explosão de dados, equipamentos, coisas e aplicações. Precisa de pessoas que estejam neste mundo, então seja no mundo da programação, do aplicativo, do software, da conectividade, então tem que haver... Mas as pessoas precisam de oportunidade, não tem como levar todo mundo para a educação, mas a tecnologia pode levar a educação para todo mundo. Então você conseguindo dar... O que tem... Existe assim uma sabedoria escondida no Brasil inteiro. Eu tive a experiência de ter nesse programa Networking Academy da Cisco, que a gente tanto se orgulha, de estar entregando certificados em comunidades carentes do Rio de Janeiro, onde as pessoas pegavam aquele certificado, viajavam duas horas todo dia para chegar na academia de tecnologia e aprender sobre fundamentos de rede e conseguir o primeiro emprego. Essas pessoas, quando dão a oportunidade para elas, fazem de tudo. Vocês estão absorvendo essas pessoas? O mercado está. O mercado. O que é mais importante, durante as Olimpíadas, teve centenas deles que foram o primeiro emprego por conta do programa Cisco. Outros programas existem. Todos os estados brasileiros existem uma academia da Cisco que atua nesse programa aqui dentro. Então a gente tem que levar conhecimento de tecnologia, não só, existe sim uma luta de toda a indústria de tecnologia aqui no Brasil da gente fazer com que isso faça parte do conteúdo programático das escolas, mas não só isso, precisa ter os fundamentos. Se você tiver o fundamento digital, as pessoas precisam ter educação digital para ter esse trabalho e conseguir um emprego numa área de ter, para preencher uma dessas vagas. Mas esse déficit é grave. Ele é gravíssimo. 500 mil profissionais. E vai aumentar, é o que eu estou falando. O que precisa ter é um trabalho conjunto, governo e o segmento privado e juntos levar com foco no ser humano. Vocês estão conversando com o governo? Bastante. Sobre essa questão? Porque é uma questão estrutural, não é uma questão da empresa, é uma questão de país. A Cisco faz parte da Brascom também, que é a indústria dos provedores de tecnologia do Brasil todo, como uma voz única. Então a Cisco não só como uma empresa individual, mas porque nesse ponto o mais importante é a sociedade. Então não é uma ação individual que vai fazer chover, uma andorinha só, mas juntando várias andorinhas a gente consegue fazer chover. Então fazer verão. Então a gente vai, existe esse trabalho numa entidade onde juntos a gente consiga levar, ter uma voz no governo sim, que a gente atua muito forte com isso. E juntos a gente consegue transformar o nosso país. A gente vai transformar o nosso país num país cada vez mais digital e conectado para o futuro. Aproveitando, o programa está acabando e eu vou deixar para você o espaço para falar com quem está assistindo a gente. Por favor, o espaço é seu. Não, eu agradeço muito, agradeço muito a oportunidade aqui em nome da Cisco. A Cisco é um pilar, uma gigante de tecnologia, onde a plataforma de conectividade do futuro, da conexão dos 50 bilhões de devices, ela está preparando as empresas, a sociedade e o governo para estar preparada de uma forma automática, inteligente e segura para vencer os desafios da transformação digital. E no nosso país não é diferente, então a Cisco no Brasil atua fortemente e eu sempre comento isso com paz aqui no coração, que a Cisco é reconhecida por ser essa gigante de tecnologia, onde o maior percentual de dados trafegados no mundo inteiro passam de alguma forma por solução Cisco, mas de nada vale esse gigantismo todo se não for através da nossa humildade de estar próximo dos nossos clientes e parceiros, de mãos dadas para vencer o desafio da transformação digital e que seja uma empresa que é o que a gente trabalha muito fortemente para transformar não só os negócios, mas para ajudar a transformar a nossa sociedade, ajudar a transformar o nosso país num país melhor, num país mais humano, num país mais inclusivo e num país muito mais que dê orgulho para o mundo inteiro de quem somos, a gente já tem esse orgulho, mas que a gente possa crescer cada vez mais o nosso orgulho de ser um brasileiro, que a Cisco possa fazer parte dessa história e desse orgulho patriótico que a gente tem aqui. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço a presença do Laércio Albuquerque e a você que nos acompanha na TV Dinheiro. Muito obrigado e até o próximo Moeda Forte. impunidade. Legenda Adriana Zanotto